É só pensar em você, muda o dia E a alegria dá pra ver, não dá pra esconder Quero pensar se é certo o querer Que vou lhe dizer um beijo no céu E eu vou só pensar em você Se a chuva cai e o sol não sai Penso em você, vontade de viver mais E paz com o mundo e comigo É só pensar em você, muda o dia E a alegria dá pra ver, não dá pra esconder Nem quero pensar se é certo o querer Que vou lhe dizer um beijo no céu E eu vou só pensar em você Se a chuva cai e o sol não sai Penso em você, vontade de viver mais De paz com o mundo e com o Senhor